Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Olha o que eu fiz com minha boca, gente Ah, fui espirrar Bom dia Fazer uma makezinha aqui Pra trabalhar Caramba, tô no olho Fazer uma make pra trabalhar Ó, gente, eu tô sem nada no rosto Ó o BB Glow que faz no rosto Que incrível E a cor que ficou minha boca E o espinho aqui Quero ir no vídeo Eu fiz essa make pra vocês Que vocês pedem sempre Vou botar no IGTV depois E mostrei também como é que eu faço meu cabelo Vou botar depois no IGTV pra vocês também Então, eu não trabalho sozinha Então eu tenho que recrutar Pessoas como esse C Que tá virado, né? Porque ele não ia perder uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira porque ontem foi sexta Na meia da semana Não ia perder Esse aqui, coitado Não teve escolha E esse aqui Ele tá com a cara bem maravilhosa Tá sorrindo, Fred Meu Deus Acho que estão felizes Feliz dia do trabalhador Obrigada E lá vamos nós Gravar, tirar a fotinha Acordei até magrinha hoje Viu você aqui? Eu disse Menino Acordei Hoje eu acordei Não estou Bom dia Oi, pai Menino Bom dia Isso Que horas? Que horas, por favor? Cinco e meia Por favor, que horas? Cinco e meia Quem disse que pedia que tem hora pra sentar? Quem disse que pedia que tem hora pra sentar? Seu favor Seu favor Seu favor Seu favor Ei, seu favor Seu favor Seu favor Seu favor Seu favor Ei, seu favor 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 Ei, seu favor 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 Já gravei Já dancei Já fotografei Já trabalhei pra caramba E agora estou aqui Almoçando E maquiando Ao mesmo tempo Que já tem encontro